Admila, quais são as coisas que são iguais na Rússia e no Brasil? Eu acho que o nosso país é quase igual. Quase igual. Quase igual, porque é política. Política. Tem problema, corrupção. 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 O que é igual mais? Não sei, meu amor, não sei. Realmente não sei. Essa pergunta é muito difícil. Precisa pensar. E você não consegue pensar, não? Eu não quero pensar sobre política. Você não quer pensar sobre política. Entendi. Porque eu trabalho no público. Você trabalhou. Trabalhou. Eu falei, eu trabalhei. Trabalhei. Onde? Publica. O que é publica? Serviço público. Serviço público. Serviço público. Aham. Eu não quero anymore. Você não quer mais. Não quer mais. Por quê? Porque não gosta. Não gosta do quê? Muito difícil, muito problema. Muito... Não, bom. Não, bom. Não, bom. Não, bom. Não, bom.